Olá gente mais uma receita e com sabão de babosa tá eu vou mostrar vocês eu tô vou gravar para vocês na verdade vou mostrar vocês porque eu vou estar fazendo e eu vou estar fazendo pasta para poder colocar lá na loja para vender né então eu comprei aqui o pote assim 50 pote de 250 e que local onde eu moro é baixa renda então tem a tampinha também tá depois de pronto vou colocar a pastinha aqui e essa pastinha é bem simples eu optei pelo sabão de babosa porque porque ajuda na micosa minha irmã por exemplo ela só usa essa pasta para poder é lavar a louça porque detergente outras coisas mais é causa aquela micose na unha então com uma babosa ajuda então eu vou fazer a minha pasta tá meu sabão pastoso para botar na loja e esses fotinhos aqui eu vendo de 1,99 a de 1,49 a 1,99 né então é uma opção para vocês depois de pronto vou colocar aqui dentro então aqui eu tenho 20 barras tá e eu vou colocar 14 litros iniciais quer dizer tem 14 litros de água para colocar e vou colocar como aqui eu não coloquei a glicerina eu devo colocar de 200 a 400 gramas de açúcar para poder estar fazendo sabão por que eu vou colocar açúcar Andréia porque o açúcar é glicerina é uma glicerina tá bom e o que que a glicerina faz ela ajuda a nossa mão não ficar ressecada dá brilho na louça entendeu então por isso que vou colocar então você vão ser somente dois ingredientes o sabão lógico nossa bom o sábado a gente colocou outras coisas mais o sabão e o açúcar e a água água a gente nem tá mas aí eu vou fazer caprichar para vocês vocês poderem ver estou gravando aqui é não é teste é o meu sabão que eu estou fazendo para a loja e já é ensinando né dando uma dica para vocês também poderem fazer e vender esses fotinhos aqui ó eu comprei 50 é aonde eu moro tem lugares que vende a sete noventa mas eu comprei a 9 e 99 eu comprei em outro lugar que eu não tava com tempo de ir mas se eu procurar eu encontro 17 reais com 50 com tampas tá então é bem com uma tampa também a tampinha tá aqui certo então vamos lá que agora tem que ralar isso tudo ralar ou cortar eu tô pensando em cortar e fazer tipo aquele sabão que eu fiz que eu piquei e botei no balde e mexi tudo tá eu devo fazer assim mas eu vou mostrar vocês pode deixar como mostrar tudo direitinho e gente eu expliquei já é a gente que é youtube tem material em casa eu quando trabalho com vendas eu fiz sabão é de babosa inclusive minha filha tá enrolando no sabão de babosa lá e eu já tenho meu sabão aqui que já com tempo de cura por isso que eu estou trabalhando com ele tá então não tem problema nenhum aqui o tempo de cura já passou daqui já outra leva que tava separado tanto que ele não tá é plasticado ele não tá está comum ainda tem uma quantidade aqui no chão tá dele dado que eu fiz para minha filha enrolar esse aqui é outro tá bom então aí para vocês não ficarem preocupados ela tá fazendo uso antes não tô fazendo uso antes não tá tô explicando direitinho vocês então vamos lá para essa receita que eu já tô falando muito e vai ocupar o tempo da nossa do nosso vídeo tá bom beijão gente como eu decidi fazer ó tô ficando tá e ó fazendo assim e a água vai derretendo tomando um pouco muita pressa e ao mesmo tempo é porque eu tô fazendo várias receitas então a água fervendo que eu vou botar vai dissolver ele rápido tá só liguei a câmera para poder tá mostrando a vocês tá eu tô aqui agora eu tô picando gente já toquei tudo vou colocar agora sete litros de água fervente tá já até esfriou porque eu demorei um pouquinho para ficar a gente vai deixar aqui dissolvendo quanto mais quente eu colocar a solução para ser mais rápido aqui tem 20 barras tá e as barras são de pesagem de pesagem eu mostrei umas passam de 200 chega 280 chega 200 são todas assim tá se eu fosse fazer só com uma com uma com uma barra aí eu tenho uma medida se você quiser só com uma barra pode escrever lá na descrição que eu vou passar para você tá bom agora quando fizer a receita bota na descrição bota lá na descrição que eu passo para você pelo whatsapp tá bom aqui fica até melhor gente né fácil conhecer poder poder a gente poder começar a trocar ideias trocar receitas tem muita coisa que eu tenho que aprender com vocês ainda também gente tá então aqui agora vou mexendo para ir dissolvendo e vou adiantando as minhas outras receitas tá isso aqui é o nosso sabão pastores de babosa tá e eu vou colocar açúcar para ficar e serinado certo vocês vão assim ouvindo um barulho de fundo eu tenho ajudante pra caramba aqui sabe amigo então tem um ajudante ali ó gente masculino hein que tá lavando ali a minha louça então deixa cair tudo mas vocês não liguem não tá bom beijos já volto gente olha só como é que tá a nossa a nossa pasta ó como eu não falei então tá se dissolvendo né então já esfriou agora vou colocar mais um litro tá eu coloquei sete eu coloquei dois litros ó se eu quisesse agora já encerrar assim digamos ó como é que vai ficar esse vai ser nosso sabão pastores assim que eu quero que ele fique e eu ainda não coloquei o açúcar tá gente a gente vai dissolver essas pedrinhas aí todinha ó tô colocando mais um litro tá agora a água eu coloquei bem quente mesmo agora pra eu fazer já não vou mais deixar assim a sabão não vou picar mais não vou ter que ralar mesmo ter trabalho mas como eu mostrei a vocês eu mostrei no outro vídeo é que mesmo com a luva eu machuquei o dedo eu sou diabética então eu não posso me riscar entendeu então por isso que eu resolvi ficar a faca eu enfiei aqui também tudo acontece assim então por isso que eu tô fazendo assim o sabor em pó nem fui eu que ralei tudo eu só ralei uma barrinha meu primo terminou de ralar pra mim aqueles que vocês ficam perguntando mão peluda mão peluda que tava ali me ajudando lavando a louça graças a Deus que ele me ajuda ui e ai ah tá você que assim quer participar né da receita você foi convidada eu suficiente eu passei convite da onde bom gente a questão aqui é só essas bências aqui ó tem um jeito de acabar com isso aqui vamos ver eu vou pegar aqui o mixer, tá bom? Vamos ver se dá jeito, vamos ver gente, vamos ver se a gente não vai fazer nada em geral a gente pode até, né? Eu queria mudar a coloração, né? Vamos ver se a gente não vai fazer nada em geral Enquanto eu vou dissolvendo aqui, vou colocar mais um litro de água no fogo, porque ainda vou colocar o açúcar, né gente? Aí eu vou dissolvendo aqui, viu? Rapidinho. Bom gente, já dissolviu bastante, vou colocar mais um litro de água fervente Dá uma geleca, geleia, 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 geleia mesmo Olha como é que tá? Faz até um pirão E eu vou colocar mais um litro de água ainda pra ferver Tá vendo, ó Eu não terminei de dissolver ele aqui não Eu pedi pra mexer, pra vocês poderem ver tudo que eu tô fazendo Começou a engrossar muito Como é que ainda tem pedaços abertos É bom que vocês vejam assim, pra que vocês não cometam o mesmo erro, né? Não é que eu não No meu caso aqui é porque minha mão machucou A gente vai segurar Obrigada Ó A gente desceu Na verdade já está pronto, a gente só precisa tirar esses pedaços que estão aqui, né? Ainda mais que eu vou colocar pra ver Enquanto eu vou usar os pedaços todos Vê se eu tiver que deixar até amanhã Não tem problema nenhum não Entra aqui com a sua Tá vendo? Dá um sabor parecido mesmo E até bom porque Faz um sabor que não Que não pode Não pode falar Que é pequeno Ah, isso acontecer Ah, mas eu não tenho mix Antes de você entrar aqui dentro Você bate no computador Eu deveria ter pensado nisso Vocês veem que eu não Não sei se vocês Tudo que eu tenho defeito e não fez Falca a solução minha, né? Ó, e quanto mais mexe, ó Mais engrossa Ainda vai dar água ainda Que vem o açúcar Que vem o açúcar Eu vou ficar emgrossindo E agora eu vou colocar A água Agora eu vou colocar Mas eu vou, depois, machucar, porque é isso aí. E sofreu os poucos. Se eu tivesse derretido, ou meio ralado, não precisaria usar o mesmo. É só mexer. E agora foram 14, gente. Tá? Bom, eu vou dando continuidade aqui, vou lá colocar os 2 litros, tá? De água. Mas antes disso, eu vou colocar aqui as colheres de açúcar. Ah, Andrea, não vai engrossar mais? Mas é justamente isso que eu quero observar, gente. Pra eu poder dar o ponto, tá? A minha colherzinha é essa aqui, ó. Três. Quatro. Cinco. Ó, benção. Ó. 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 O jeitinho que eu quero. Agora é só eu deixar no ponto, trazendo a água. E a gente deixando dissolver. Eu não vou colocar dentro do pote ali pra vender coisas, né? Mas a gente, no caso, a gente penebra. A gente penebra. A gente penebra. sem impedimentos, porque sabe que a benção tá aqui, ó, bonita, saúde bonita, aí sempre surge assim uma coisinha pra querer fazer a gente desanimar, mas o maior é Deus na minha vida, é porque eu vou, tá bom? Botar água no fogo. Gente, vou colocar mais um litro de água pergente, tá? Tem dois, vou colocar um, meu filho tá me ajudando, e já volto com vocês, tá bom? Gente, vou colocar mais um litro, vou colocar 16 de litro já, tá? Estou vendo a água, gente, olha só como é que tá a espessura, com 17 litros d'água, vocês sabem que eu gosto da minha pasta mais tipo geleia, então eu vou pra igreja, vou deixar descansando por uma ou duas horas, e depois eu vejo que tem a necessidade de colocar mais água, pra mim, eu coloco mais 3 ou 4 litros d'água, tá? Aí vou encher os potinhos pra vocês verem, tá? E os pedacinhos, graças a Deus, já se dissolveram, tá bom? Mas tá engrossando muito, então por isso que eu vou deixar, tchau! Olá, gente! Voltando depois do descanso, quero informar vocês que eu coloquei 3 litros a mais, tá? Eu pensei que tava gravando e a bateria do meu celular havia acabado, mas eu tenho que informar vocês que eu coloquei mais 3 litros, e nesse período eu fui pra igreja e deixei descansando. Então ficou assim nessa textura aqui, ó, de geleia, não sei se vocês estão vendo, aí depois quando engrossar, eu até separei aqui na colher, vai ficar assim, ó, uma geleinha que eu gosto, tá? Se eu deixar muito tempo aqui, aí o que que vai acontecer agora? Agora eu vou encher os meus potinhos, vou colocar, ó, vou encher tudinho e vou mostrar a vocês, tá bom? Mas olha como é que ficou, ó, pra que vocês vejam, aí ele fica assim, a gente coloca, ó, um potinho direitinho, dessa forma, tem a marquinha, tem aqui, e coloca a tampinha, tá? Então eu vou assim, eu vou encher, tenho 50 pra encher, eu acho que vai dar até mais que 50, você vira assim, pode vir pra não sujar a borda, isso, aqui tem a marquinha, não sei se tá dando pra vocês enxergarem aí, mais sinal, tá? Vou colocar bem próximo, isso, uh, fiz, sujeira que eu não queria fazer, tá bom, gente? Então, graças a Deus, ficou linda a nossa pastinha, o nosso sabão pastoso, pra dar brilho, né, que as pessoas mais gostam, eu costumo fazer, porque, muito dela, porque, das pessoas que eu recebo óleo, eu recebo de uma, uma senhora que tem pensão, então ela manda pra mim, aí, ela gosta mais dessa pastinha, e ela fala que dá muito brilho, facilita, né, e tudo, eu também dei pra sogra do meu irmão, e ela pegou essa pastinha, essa geleinha, colocou na água, um pouquinho na água, e colocou a tampinha do fogão, deixou ela dentro de molho, ela disse, depois ela só passou assim, a esponja, e saiu tudinho, então, fiquei super feliz, espero que essa aqui também, fique tão boa quanto, porque, olha, quando a gente coloca, que nem a droga, ela já vai se transformando em geleia, não sei se tá dando pra vocês verem aí, tá? Então, eu vou terminar de encher, e vou tirar essa bacia daqui, pra gente tirar uma foto bem bonita, tá bom? E orei por vocês, tá, gente? Orei muito, e que, pros meus irmãos, pros meus irmãos, que, na fé, né, todos nós somos irmãos, é uma coisa boa pra gente, né, quando a gente é batizado com o Espírito Santo, e glória a Deus por isso que eu fui, tá bom? Isso é pra vocês saberem edificarem, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus por isso, amém, tá? Gente, tá aqui, ó, eu fiz o cálculo aí, que aqui são gramas, né, quilogramas, porque cada quartinho desse aqui, 250 quilogramas, se fosse líquido, seriam ml, então eu fiz o cálculo, de tudo, ó, tá vendo? no, no, eu vou nos passos, eu peguei esses passos, coloquei todos eles, no total, deu 20 quilogramas de passos, tá? Certo? Graças a Deus! Agora eu vou tampar tudo, vou tirar uma foto ótima pra vocês, pra que vocês possam ver, ó, já tá, já ficando do jeitinho que eu gosto, acreditei que lá pela manhã, amanhã de tarde, que tá frio, né, pode demorar um pouquinho, mostrando bem de pertinho pra vocês, botei nesses potinhos aqui também, ó, depois eu vou comprar desses aqui, pra poder, eu comprei do pequenininho, porque, como eu disse, pessoal, aqui é baixa renda, então, eu vou colocar esse aqui na promoção de R$1,99, eu vou baixar pra R$1,49, e assim, depois a gente vai colocando R$2,50, por aí, só que esse aqui é o potinho de R$2,50, tá? Pessoal, já tô falando pra vocês saberem, o preço mais ou menos que vocês podem colocar, tá bom? Então, gente, tenha uma ótima noite, né, ainda noite, é, no relácio marcando 11h20 da noite, tá? Que o Senhor possa acampar os seus anjos, ao redor de vocês, livrar vocês de todos os males, mais uma semana tá ensinando, que Deus possa guardá-los, protegê-los, que vocês procurem ter sabedoria, no dia a dia, pra administrar todos os problemas que surgirem, e saber que vocês têm um Deus pra ajudar vocês, certo? E as dúvidas serão tiradas nos comentários, eu peço perdão, pois eu tô um pouquinho atrasada lá, na resposta dos comentários, mas eu vou pegar pra responder, tá? Vou ver se hoje, pela madrugada, eu respondo boa parte lá, pra vocês verem, estão ouvindo o barulho da cadeia de expressão? Já tô me jantando, porque eu saio muito, tem que sair muito, saio muito pra ir a médico, pra resolver coisas assim, então aí eu, por isso que eu faço geralmente em madrugada, durante o dia tem que sair, e onde eu moro é roça, até que a gente consiga sair daqui, são duas horas de ônibus, fora as duas horas que você fica no ponto, esperando o ônibus, né? Mas tudo bem, glória a Deus por isso, um beijo enorme pra vocês, tá? Tem muita gente que eu tenho que mandar beijo, que mora em São João del Rey, Minas Gerais, tem a Fernanda de Friburgo, minha amiga, não esqueci de você, tem a Silmara Barbate, tem a Ivonete, tem a Fátima Rocha, tem a Sorriso, que eu amo aquele sorriso lindo, tem a Branca, tá, Branca? Tem a Milena, tem a Vanessa Dias, e várias outras pessoas muito queridas pra mim, tá? Tem uma aqui, eu esqueci o nomezinho agora, mas tem muita gente, muita, tem a Antônia que pediu que eu fizesse a outra receita, eu fiz a Antônia e da Osina, eu acho esse nome, também tem homens, também tem Alisson, tem José, tem Antônio, tem Luiz, tem Luiz Roberto, tem várias pessoas, várias pessoas que são amadas, que são educadas, comigo, tá? Tem também Amélia, e gente, tem tanta gente, tá? Beijão pra vocês, uma ótima noite. Gente, eu fiz questão de deixar tudo no mesmo lugar, pra que vocês pudessem ver como é que ela ia ficar no dia seguinte, ó, que vocês estão vendo, tá vendo? Bem pastosinho mesmo, agora eu vou tampar tudinho, já havia tampado até algumas, aí depois eu também peguei a bacia de uma boa raspada, fui colocando aqui, eu sujei a mesa toda, fui enchendo mais os potinhos, aproveitar tudo, né? Deixar na bacia, aí eu também, às vezes, eu deixo viradinha assim no balde, porque aí eu faço sabão, tá? Só queria mostrar vocês isso, tá? Já tá pronto, ó, já fiz o teste com a panela, o brilho, André, você não vai mostrar o teste, eu vou fazer diferente dessa vez, eu vou mostrar o teste assim depois, tá? Pra vocês que eu gravei, mas eu quero que vocês façam o teste e digam pra mim se vocês gostaram ou não nos comentários, tá bom? Então, a gente fica assim, fica combinado, vocês farão o teste e me dirão nos comentários, tá bom? Beijão pra vocês, ó. Tchau,